Fala galera do YouTube, aqui sou a Natasha trazendo mais um vídeo E galera, hoje vou fazer finalmente um tour pelo meu setup ali atrás Que é uma coisa que vocês me pedem bastante Então se você é antigo do canal aí, já vai saber as coisas que eu comprei Se você é novo, bem-vindo aí ao canal Vou estar mostrando pra vocês um pouco do meu cantinho ali Então se você já curtiu a ideia, não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Roda a vinheta e bora pro vídeo Então agora vocês me pedem bastante Finalmente eu vou fazer um tour ali por ele Mas antes se você não me segue lá no meu Instagram Meu nome tá passando aqui embaixo, tá? Porque lá eu posto algumas coisas que às vezes não coloco aqui no YouTube Mas cara, o canal no começo nem o intuito não era nem esse Mas acabou que foi pra essa área aí E tudo que eu comprei, galera, tipo a maioria das coisas que eu comprei que tá ali Tem vídeo aqui no canal, né? Às vezes tem coisas que eu já até troquei, etc Mas é legal vocês verem essa evolução comigo Então hoje eu vou estar passando ali Mostrando pra vocês um pouco das coisas Inclusive as caixinhas que eu tenho ali das coisas que eu compro E lembrando que nada aqui foi ganhado, tá galera? Foi aqueles recebidos pagos Então o canal ainda não tem nenhuma parceria, nada do tipo Então são coisas que eu compro realmente porque eu curto E porque eu preciso aí do meu dia a dia, né? E eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês Então vou mudar a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha Então bora lá Então galera, mudei a câmera aqui pra mostrar pra vocês Então vamos começar aí o tour Primeiro vamos começar ali pelo estante Que acaba que faz parte também Porque dá um design legal aí Que tem ali as minhas HQs e mangás Inclusive tem vídeo aqui no canal Foi o último, se eu não me engano Ou o penúltimo E ali fica as caixas das coisas que eu abro, né? Que eu comprei Caixa de PC e etc Tá meio bagunçadinho, mas fica ali E aqui galera, fica o meu cantinho, né? Então começa já por essa cadeira da Pichal Que também, né? Eu vou estar deixando uma playlist aí pra vocês E cara, essa cadeira é muito boa Eu já tenho ela um tempinho já E por enquanto ela tá 10 barra 10 Eu gosto muito da minha cadeira nessa cor verde aí, né? Que combina só com aquela ventoinha que eu tenho ali Mas vamos falar um pouco aqui da mesa É a minha mesa É essa mesa aqui em formato GL Essa madeira aqui Ela já tá um pouco surradinha Mas cara, é uma mesa ótima Aguenta bastante peso Porque tem bastante coisa aqui E aqui tá o meu PC, né? Meu PC é meu xodó, cara É uma coisa assim Que eu sou apaixonada Vou estar deixando as configurações dele aí embaixo Então ele tem esse gabinete bem bonito aqui Aqui tá as pecinhas, né? Que eu fiz uns upgrades nele também Uns adesivos que eu curto colocar Aí aqui em cima tem o meu suporte, né? Que é recente esse daí E tem também esse yodinho aqui Maneiro que eu ganhei Que eu deixo aqui Porque às vezes ele pegou uma luzinha E fica legal E aí fica aqui o meu headset, né? Nesse suporte Que fica maneiro demais E aqui embaixo Começa aí Né? A outra parte Então eu tenho esse mouse aqui Que é um Logitech G305 Que eu ganhei aí na Bienal Aí vem esse mousepad aqui Da Redragon Que ele já tá O RGB dele aqui já tá meio ruimzinho Mas também é muito bom Aí aqui é o adaptador do O pluguinho, né? Do mouse Tem também Esse hub USB Que eu utilizo pra ligar umas coisinhas aqui Por enquanto só tá o O suporte ali ligado, né? Que eu não achei espaço pra ele ainda Então eu deixei ele ali em cima O livro não vai ficar ali Eu vou mudar ele de lugar Então aqui tem esse humidificador Que eu não deixei ele ligado aqui Porque, né? Tá muito perto das coisas aqui Pode dar ruim Mas por enquanto ele tá aqui Fazendo enfeite Tem o meu monitor, né? Que é meu monitor Já faz anos Eu não troquei Ele ainda Pretendo trocar depois Mas ele é muito bom Da Samsung Né? Tem também Essa webcam Que eu comprei no AliExpress Cara E ela é muito boa Eu faço as minhas lives Lá na Twitch com ela Inclusive falei nome, né? Mas ok Eu faço live com ela E ela é muito boa Eu gravo trabalho de faculdade E etc Ela é ótima, tá? Aí é minha área de trabalho, né? Normal com as coisas que eu uso Hoje em dia, galera Eu só utilizo esse PC Pra criar conteúdo pra vocês Pra jogar Porque antes eu misturava trabalho Com o AZ Então eu tentei deixar esse PC aqui só Pra eu curtir mesmo E tal E o notebook tá aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra trabalho, né? Aí aqui tem meu xodózinho Meu PS4 Né? Que é um vídeo que bombou aí no canal Que eu adoro muito Aí eu deixo um joguinho aqui Que eu tô jogando atualmente Que é o Red Dead Redemption Dois, né? E aí meu celularzinho de trampo, né? Meu controlezinho Minha Alexa, cara Que ela tá integrada aqui Com o setup Ela liga o meu computador E também liga e desliga a minha luz E liga a minha televisão também Consegui fazer essa função Quero fazer mais Tô deixando aqui O setup inteligente Aí tenho aqui também Esse tecladinho da Redragon Cara, tem gente que fala Que eu ia ter duas cabeças E tal Até agora tá de boa O teclado Eu achei ele bem bonitinho Ele é 60%, né? Então ele é bem piquititico aqui E fica bonito aqui No setup, galera Eu adoro ele E já me acostumei aqui Com os atalhozinhos, né? Que ele é um pouquinho Diferente do padrão aí Aqui tem esse telefone Que muita gente acredita Que tem dúvida, né? Que fala Gente, pra que eu tenho Esse telefone aqui? Mas ele é do meu trabalho, tá, galera? Eu utilizo ele pra trabalho Então eu deixo ele aqui Porque ele precisa de internet É um telefone IP E eu utilizo ele pra trabalhar aí Então é por isso que eu tenho Esse telefone aqui no setup Às vezes vocês não entendem O porquê, né? E aqui Fica o meu outro monitor, né? Esse monitor aqui Eu fiz um rolo com um amigo meu Então é só um monitor normalzinho, né? É Full HD Que é um monitor TV Basicamente Então Eu vou até tentar botar Uma caixa de som ali depois Integrada por ele Mas É isso, galera Um monitorzinho básico Só pra ser o meu secundário aqui Que o principal É esse mesmo Aí aqui eu tenho Esse pop filter, né? E esse Microfone BM800 Que o pessoal fala muito bem Eu comprei ele também No AliExpress Se eu não me engano Aí tem esse Tripé articulado aqui Que eu utilizo Pra fazer as narrações aqui E os vídeos que são em frente O PC Principalmente as lives Eu utilizo muito Esse microfone, galera E aqui temos Esse Trequinho aqui Que eu esqueci o nome agora Mas basicamente Ele manda um sinal Pra minha TV Que fica aqui em cima Pra ela ligar Porque Ela não é Tão nova assim Então eu preciso Desse Desse trequinho aqui Pra Pra conseguir ligar ela Pelo comando de voz Aí aqui fica o meu Cara PS2 Meu xodozinho, né? Que eu amo de paixão Ter ele desde os meus De nove anos de idade E ele fica aqui Que às vezes eu jogo ele também E tem o meu xbox também Que fica aqui em pé Né? Fazendo aquela Aquela vibe aqui E tem essa plaquinha Que eu ganhei Do meu pai De dois mil inscritos Que bateu aqui no canal Que eu fiquei muito feliz Eu vou colar E depois vou fazer um vídeo legal Mostrando ela, né? E por enquanto Na mesa É isso aqui, galera E também tem esse Gaveteiro aqui Que me ajuda muito Que eu boto de bagunça Os fios E etc Mas na mesa Por enquanto É... Essas são as coisas Que eu tenho desse lado Tá? Aí aqui em cima Tenho ali Os meus jogos, né? Aí tem ali A taça da Libertadores Que o Fusão foi campeão Esse ano, né rapaziada? Aí tem também ali Uns copinhos Meus bonequinhos Meu martelo Tem outros bonecos ali Porque eu adoro Tem a minha manopla do Lego Que vai sair um Reels Bem legal Então me segue lá Pra você ver E agora vamos para Esse ladinho aqui, galera Esse lado Eu utilizo mais pra estudar Pra fazer É... Coisa da faculdade Pra trabalho mesmo Que às vezes eu fico Com esse notebook aqui Inclusive é todo personalizado, né? Que eu adoro Essas coisas Então eu fico aqui Trabalhando com ele Ou fazendo outras coisas Aqui de faculdade E etc E o meu principal ali De lazer Fica ali Então às vezes eu utilizo os dois Ainda mais que o telefone Tá aqui, né? Então aqui fica o meu notebook Ficam as coisinhas de escrever E tal Ficam as coisinhas do meu gato, né? Porque o meu gato também é tenso Que é o Logan E aqui também tem esse tripé, né? Que eu utilizo aí às vezes Pra fazer algum vídeo Que eu preciso deixar o celular na mesa Que eu gravo tudo aqui Com o meu telefone, tá, rapaziada? Então é isso, né? Isso aqui é uma coisa que eu vou abrir depois Um controlzinho Então esse é o meu cantinho, né? A gente até parece que é muito mais coisa que isso De tanto vídeo que eu já fiz aqui Mas é porque eu já troquei muita coisa também, tá, galera? E também temos aí, né? Uma coisa que eu utilizo bastante pra gravar pra vocês Que inclusive mudou até o ângulo Que é essa ring light, né? Que é uma coisa muito importante aí Pra trazer os vídeos pra vocês Com melhor iluminação E tudo certinho Tanto que o ângulo mudou de um tempo pra cá Depois que eu peguei essa ring light E é isso, galera Atualmente isso é o que eu tenho Também tem uma coisa que tá aqui embaixo Mas tô com vergonha de mostrar Porque tá com tanto fio Mas ok Eu tenho também, galera Esse switch de rede Que ele distribui a internet aqui Pra todos os meus itens aqui Pro PC Pro PS Também pro meu telefone Então ele vem um fio lá da sala Com internet E aí ele distribui aqui pra tudo Com os outros fios que eu botei aqui Tem também esse filtro de linha Que é muito importante aí E é isso ali que fica na parte de baixo Então galera, esse foi o vídeo Eu mostrei aqui a minha mesinha O meu cantinho aqui É onde eu fico a maior parte do meu dia Então criando conteúdo pra vocês Fazendo as minhas coisas também Então cara, pra mim Isso daqui é um sonho realizado É uma coisa que Tipo, pra mim A Natasha de anos atrás Parecia muito distante E hoje em dia eu vejo que em tão pouco tempo Que às vezes a gente acha que é muito Eu consegui conquistar tudo isso daqui Como eu disse Eu não tenho parceria com ninguém Tudo que eu comprei aqui Foi com o meu dinheiro Foi presente Também algumas coisas Só ganhei um headset uma vez Que eu fiz vídeo aqui pra vocês Que eu utilizei bastante também Foi de grande serventia Então assim Cara, o canal ainda não é monetizado Então tudo que eu compro aqui É com o meu esforço É com o meu suor aí do trabalho Então assim Cara, isso daqui é um sonho realizado Porque pra quem gosta Sabe como é que é A gente querer, querer E tipo, quando a gente tem A gente fica, cara Ainda bem Foi uma coisa que eu queria muito Então agradeço primeiramente a Deus Que me possibilitou Ter essas coisas E também a minha família O pessoal que me apoia aí Nesse sonho Eu continuo fazendo conteúdo Aqui pra vocês A vocês também que acompanham Tudo que eu compro Curte aí Fala, pô, Nath Me dá dica Compra isso, compra aquilo Então é isso, galera Peço a ajuda de vocês Pra gente monetizar o canal também E poder trazer coisas melhores aí Então como você pode ajudar Vendo os vídeos Deixando o seu like Deixa rolar aí Por mais que eu tô ocupada Não consigo ver agora Deixa rolando uma playlist aí Que você já vai me ajudar A bater as horas que eu preciso Que falta tão pouquinho Pra gente monetizar o canal aí Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu tô compartilhando um pouquinho aqui Do meu dia a dia com vocês No meu cantinho aqui Então se você curtiu essa ideia Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sino Pra você receber Sempre que eu postar um vídeo novo Então um beijão E até a próxima Galera, queria desejar aí pra vocês já Um feliz 2024 Porque esse é o último vídeo do ano Eu decidi fechar A grade dos vídeos Com esse daqui Porque é o tour de 2023 Eu espero que em 2024 Venha muito mais coisa aqui Pro setup Pra eu trazer aqui Muito mais vídeos pra vocês Com mais frequência Então, mas Já que eu não vou ver vocês aqui Só no que vem agora Eu queria desejar pra todos vocês Um 2024 muito bom Tá? Que esse ano seja diferente Seja um recomeço Eu não sei o que você tá passando Nesse momento Mas que tudo vai melhorar Tudo é uma fase Tudo passa, galera Então, assim Continuem comigo em 2024 Se você chegou agora No finalzinho de 2023 Já se inscreve aí Já acompanha a gente Então é isso, galera Muita saúde Muito amor E uma boa virada Pra todos vocês E uma boa virada E uma boa virada